Tudo bem, Érica? Bem-vinda. Tudo bem, Érica? Alegria estar aqui. Tive com a Érica uma vez numa mesa, num congresso de professores em Brasília, um congresso da Conté. Adorei. Adorei. Não, excelente. Mas é isso, Adri. Eu acho que enfraquece. Não resolve... Vamos colocar a Érica, abrir a nossa conversa com a Érica por aí, então. Então, porque tem esse debate, assim, se ontem o Vadir Danus esteve aqui, ele falou, olha, eu tenho dito isso o tempo todo. Até falei para o Vadir, falei, é o que eu tenho dito. Não importa se há correlação política ou não, importa saber se ele cometeu o crime ou não. Se cometeu o crime, tem que ir para a cadeia, na minha opinião. Não sei se a deputada concorda com isso. Não, com certeza. Eu penso que é uma questão de... A impunidade, primeiro, ela não faz o luto dos períodos traumáticos. Se o Brasil tivesse feito a sua justiça de transição, nós não teríamos tantos pedaços dos períodos traumáticos, particularmente da ditadura militar, na nossa contemporaneidade. Então, se houve um crime, ele tem que sofrer uma punição. E eu penso, eu fico todos os dias lembrando com muita dor do que aconteceu nesse Brasil, em vários aspectos, tanto da banalização da própria vida, a vida do outro não importa, o outro só pode existir se for o meu próprio espelho, o processo muito estruturante que nós vivenciamos no governo anterior, de rompimento democrático. E, ao mesmo tempo, dessa banalização da própria morte com a Covid, mas não só com isso, com tudo isso que aconteceu no Brasil. Olha o Ziano Manos, e eu fico pensando, eu lembro, eu não consigo esquecer do então presidente da FUNAI, que veio aqui para poder prestar esclarecimentos, e, de repente, ele disse, eu sirvo aos senhores. Ele estava falando dos latifundiários, da bancada ruralista aqui, que o aplaudia efusivamente. Ele dizia, vim aqui para servir aos senhores. Foi no momento em que ele mudou todas as coordenações, inclusive a coordenação que era ocupada pelo Bruno, na FUNAI, que teve que sair da FUNAI para exercer a função da FUNAI. Então, eu penso que tem, sim, que se fazer justiça, e eu digo, eles tentam caracterizar a justiça como vingança, que é uma tentativa de desqualificar um sentimento de justiça, mas tem que se fazer justiça, e é preciso que todos os criminosos possam responder por isso, para que possa fechar ciclo, a gente possa vir a fechar os ciclos dos períodos traumáticos da história brasileira. Tudo o que foi feito no Brasil, o Brasil foi muito açoitado, muito açoitado, e esse rastro de morte, do território Yanomami, do garimpo ilegal, da destruição da própria natureza, é de todas as tentativas de golpe, porque houve tentativa de golpe, eles se articularam para golpear, e ainda continuam golpeando. A gente está, há pouco tempo, estávamos vivenciando a discussão sobre o BNDES, que é outra tentativa de golpe. É quando eles querem dizer que tem que passar pelo Congresso, todos os financiamentos do BNDES, que envolvam países, países, outros países, eles estão querendo dizer que aqui vai dominar, que você vai tirar o poder de gestão do próprio executivo. Fizeram isso também quando tentaram impedir a reforma ministerial, e eles insistentemente buscam golpear o resultado das urnas. E nós precisamos reagir com muita justiça. O Brasil exige justiça, é um país que continua clamando por justiça. Justiça aos úteros negros que choram, à morte dos seus meninos e meninas, mas também justiça por tudo o que aconteceu no nosso país. Isso não é vingança, isso é buscar justiça para que nós não esqueçamos do que aconteceu, para que possamos fechar os ciclos e para que possamos, enfim, vivenciar a grandeza potencial desta nação. É isso aí, sem anistia. Vou liberar o Miro. Miro, muito obrigada, viu, pela participação aqui hoje. Já vou dizer até a próxima. Um beijo para você. Tchau. Salve, Miro. Miro, os lápis. E se... Beijão. Beijão. Valeu, irmão. E, Erika, ontem você teve uma importante vitória no Conselho de Ética da Câmara, que arquivou o seu processo. Queria que você contasse como foi, primeiro, o motivo pelo qual, absurdo, foi colocado no Conselho de Ética, e aí o Conselho ainda aceita esse processo. Então, eu penso que... Esse processo que envolveu e ainda está envolvendo, porque nós tivemos o arquivamento do processo de deputada Talíria, o arquivamento do meu processo, de Juliana Cardoso, mas ainda existem outras parlamentares, Samé Bonfim, Célia Chacriabá, Fernanda Melquiona, que terão seus processos ainda avaliados. Ele carrega duas coisas. Primeiro, é o sentido que eles querem impor a esta casa, que seja uma casa contra os direitos dos povos indígenas e a amecer, na sua maioria, a amecer do latifúndio. É como se eles estivessem autorizando as cercas que têm as suas estacas, cercas é que cercam o gado, autorizando os cascos da boiada sobre a nossa própria pele, e como se estivesse autorizando que estes segmentos podem enfiar as suas estacas na alma do povo brasileiro, porque quando nós falamos do povo, dos povos indígenas, nós estamos falando da alma do povo brasileiro. É preciso lembrar que antes de termos coroa no Brasil, a gente já tinha cocada e que é preciso, portanto, assegurar os direitos dos povos indígenas, que estão, inclusive, na Constituição. Então, este processo contra as seis parlamentares e seis parlamentares, todas mulheres e duas indígenas, duas indígenas, ele vem nessa linha de retirada dos direitos dos povos indígenas, da autorização da urgência para o garimpo em territórios indígenas, que foi muito estimulado pelo governo Bolsonaro. Bolsonaro várias vezes estimulava o garimpo em territórios indígenas. Nós vamos ver o que aconteceu com o território Ionamuami, que é uma verdadeira tragédia, uma tragédia que cola na nossa pele, na nossa própria alma. Então, portanto, ali nós tivemos a aprovação do PL 490. O PL 490 estabelece um marco temporal, um marco temporal que só dá direito à homologação de territórios indígenas que era ocupado por indígenas em 1988, ele, em verdade, legitima o esbulho anterior, porque nós fomos já em vários territórios indígenas e nós temos situações em que os povos indígenas foram arrancados do seu próprio território, foram utilizados para construir grandes fazendas, fazendas de latifundiários e latifúndios, em verdade, e foram jogados à beira da estrada, que é a realidade de Dourados, os guaranis, caiovás e várias outras realidades. Então, ela fala do marco temporal, mas, para além do marco temporal, fala que você pode ter intrusão nos territórios indígenas de terceiros. E, quando você tem na Constituição, de forma muito nítida, que o fruto dos territórios indígenas é exclusivo dos povos indígenas. E prevê, inclusive, esse projeto, a revisão de territórios já homologados, ou seja, o território já homologado pode ser revisto. Então, quando houve a aprovação deste projeto, nós falamos e fizemos um coro dizendo que eles eram assassinos, porque isso é assassinato pelos povos indígenas, não tem dúvida sobre isso. É você tirar dos territórios indígenas, tirar dos indígenas o seu próprio território. Eu lembro muito, Adriana, de um acampamento Terra Livre que houve aqui, que os indígenas colocavam que tem os três poderes, mas tem também o poder popular e tem também o poder dos encantados. E nós estamos hoje com a marcha das mulheres indígenas aqui em Brasília que elas trazem meu corpo para o meu território e elas trazem as águas, trazem as matas, trazem, enfim, a organização das mulheres no enfrentamento a toda sorte de violência. E vamos nos deixando muito evidente que quando se escreveu na Constituição Direito aos Territórios Indígenas se escreveu também com tinta de Urucum e tinta de Genipapo. E essa tinta que está ornamentando o corpo ou os corpos das mulheres indígenas aqui no dia de hoje. É tinta de Urucum e tinta de Genipapo que estão aqui mostrando a força da nossa própria ancestralidade. Então, nós falamos assassinos, assassinos, assassinos. Foi isso. Nós não fizemos nenhum ataque pessoal a quem quer que seja. Nós gritamos assassinos, 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 que é verdade. E a verdade foi para o Conselho de Ética. Então, é validar o verdadeiro esvulho aos territórios indígenas e atacar os direitos dos povos indígenas, lembrando o ex-presidente da FUNAI, que era assessor dos latifunidades na CPI do Ingrid e da FUNAI antes do governo Bolsonaro. Houve uma CPI aqui porque eles queriam tirar a homologação de territórios indígenas do executivo e colocar no legislativo. Depois, eles assumiram o poder e foram fazendo essa corrosão por dentro. Por dentro, foram impedindo a própria homologação. Mas também carregam a violência política de gênero que a gente enfrenta todos os dias porque são seis mulheres. Seis mulheres. É como se quisessem nos calar. A gente enfrenta uma violência política de gênero que se expressa na subrepresentação feminina no parlamento. ir nos espaços de poder. Os tetos de vidro é que você não vê e, por favor, não vê, você não enfrenta e, quando você não consegue chegar, mas você não vê que tem um teto de vidro, eles tentam responsabilizar as mulheres por não estarem nos espaços de poder. A velha lógica da extrema-direita, dos fascistas, de responsabilizar e de culpabilizar as vítimas pela própria violação de direitos que atingem os seus corpos. Então, nós já escutamos aqui, vocês deviam dormir e não acordar mais, mulher que não age como mulher deve apanhar como homem, vocês são deputéricas, como se fossem fazendo um trocadilho entre deputadas e histéricas, é gaiola das loucas, enfim, nós já escutamos e escutamos isso todos os dias, eles tentam nos silenciar e nós estamos vivenciando uma violência política de gênero que precisa ter uma reação do conjunto da sociedade e das nossas instituições. A gente, o Instituto Marielle Franco, que Marielle é vítima, inclusive, de uma violência política de gênero aguda, 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 despudorada, ou seja, um extermínio, uma execução é no centro do Rio de Janeiro que precisa ter resposta dos seus mandantes. Mas o Instituto Marielle Franco fez um levantamento da violência política de gênero que as mulheres enfrentam no parlamento. Ou seja, nós temos ali as redes sociais nos atacando, tentando nos calar, tentando nos calar, nos ameaçando, os parlamentares. E vejam, nós não tivemos no Conselho de Ética nenhuma punição nem das mais brandas por toda sorte de violência política de gênero que a gente enfrenta. Inclusive, a fala do então deputado, hoje inelegível e derrotado nas últimas eleições para presidente da República, que disse você é muito feia e não merece ser estuprada. Mas tudo isso que foi para o Conselho de Ética nunca teve uma resposta do Conselho de Ética. E neste processo nosso ficou muito nítida a violência política de gênero. Então, nós recebemos muitos apoios. Apoios, 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 apoios. Muitos atos. Tiveram grandes atos em todas as unidades da federação que tinha uma de nós. Ou seja, somos seis, duas de São Paulo. Tivemos cinco grandes atos, mas inúmeras manifestações políticas da sociedade, da sociedade, de instituições internacionais, instituições nacionais, se posicionando e se mobilizando numa campanha que foi determinada. Elas ficam. Elas ficam. E é elas. Elas ficam. Somos seis mulheres e não vão nos silenciar. Então, eles se sentiram constrangidos frente a toda esta mobilização que houve e com o desnudamento da violência política de gênero que estes processos carregavam. Érica, você é uma deputada experiente, já o teu terceiro ou quarto mandato? Quarto mandato federal, mas dois de distrital. Dois de distrital, quatro federal. Você considera que esse congresso que está aí é o mais misógino de todos, é o mais agressivo com as mulheres ou, na verdade, as coisas já estão ruins há algum tempo? Não, em verdade, há uma violência de gênero porque nós tivemos quatro anos de um governo que é um governo misógino. Então, o peito estufado da misoginia, do sexismo, ele, da LGBTfobia, porque as discriminações se retroalimentam. Elas não são solitárias, elas vão se retroalimentando, ostentando uma faixa presidencial. Então, nós tivemos, primeiro, uma destruição do orçamento no que diz respeito às políticas de combate às violências contra as mulheres. Uma destruição do orçamento na educação, na cultura, enfim, nós tivemos aquilo que um indígena me dizia, começar a nos atacar pela caneta. A caneta que corta o orçamento, a caneta que corta as legislações, que fere a Constituição. E ela dizia, agora também nos atacam pelos fuzis, denunciando a violência, as velhas formas de colonialidade, das neocolonialidades que estão postas no Brasil. Então, você teve, no período anterior, enfim, um governo que estimulava toda a ação misógina e sexista, patriarcal. Você teve uma lógica de ódio que vai atingir os corpos femininos de forma muito intensa. É como se dissesse, o outro só existe se for o meu espelho. Se não for, não existe. Então, portanto, você teve um aumento, um recrudescimento de todo esse processo misógino. E nós temos hoje uma bancada, que é uma bancada que ousou, ou vai, é colocar em pauta a destruição do casamento igualitário. É a discussão que nós estamos enfrentando. Ou seja, isso está decidido pelo Supremo, é validado pelo CNJ, enfim, já faz parte da nossa realidade, são por volta de 80 mil casamentos homoafetivos que nós temos nos últimos dez anos. Então, portanto, isso está validado, esse direito à família, esse direito ao casamento, enfim, para a população homoafetiva. E agora eles querem retroceder. Mas, então, portanto, nós temos uma bancada de oposição, que funciona, como eu sempre digo, como náufragos. Eles vão se agarrando num palanque eleitoral que foi derrotado pela população, é um palanque de ódio, um palanque de mentira, tentando sobreviver no marco da democracia. Então, eles vêm com muita ousadia, é a ousadia do fascismo que nós estamos vencendo. Eles não tentam esconder, então, eles tiram os véus, tiram as vestimentas e se mostram como são. É uma lógica desnuda o que nós estamos vivenciando agora. A gente virou um curso... ...construído há algum tempo, que tem sido construído há algum tempo. É bom lembrar que a Comissão de Direitos Humanos, Defesa dos Direitos Humanos e das minorias aqui na Câmara, ela já foi sequestrada pelo fundamentalismo religioso à época. Então, eles vão buscando... E tem agora um desespero, eu diria, um desespero e uma raiva e um ódio incontido porque eles não aceitam o resultado das eleições. E, na verdade, o que é trágico nisso tudo, não é, Erika? É que esse discurso encontra ressonância numa parte da cidade e dá voto. Então, esse pessoal acaba em busca desses votos cada vez mais acirrando o discurso e assumindo um ultra-reacionarismo. Eles falam com voz de gozo, somos de direita, enche a boca hoje para falar sobre extrema-direita. Isso é... Não sei se a Adri tem alguma pergunta, eu queria falar só uma coisa de política local lá com a deputada, Adri. Queria saber como é que está o governo de Brasília, é uma confusão, teve a intervenção na polícia, depois o afastamento do governador Ibanez, aí ele voltou, aí ele viaja. Como é que está essa situação? Até porque é um governo que o PT já teve aí por duas vezes, com o Cristóvão e depois com o... Agnello. Agnello. Exatamente. Nós estamos aqui um pouco uma... Eu costumava dizer o seguinte, essa realidade não está mais posta hoje, mas que o Bolsonaro estava para o Trump como o Ibanez estava para o Bolsonaro. Então, o Ibanez tinha uma pressa muito grande de implementar as proposições de Bolsonaro. As escolas militarizadas são expressões disso. Mesmo agora, com o rompimento do programa pelo governo federal, ele mantém as escolas militarizadas com muitas denúncias, muitas denúncias, enfim, inúmeras denúncias de violação de direitos mesmo dos estudantes e das estudantes. Então, você tem um governo que fez uma opção clara por estar na alça ou estar na asa do bolsonarismo numa cidade onde nós diminuímos a diferença, mas que o bolsonarismo foi vitorioso aqui no Distrito... Aqui no Brasil, no Distrito Federal, e muitos buscam surfar nesta onda. Então, nós temos um governo que é um governo que só pensa em grandes obras, só em grandes obras, em grandes viadutos, só em obras que favorecem, inclusive, o transporte individual, que tem uma mobilidade urbana extremamente deficitária, que tem muitos problemas na própria saúde, de um governo que não consegue esconder seu próprio preconceito e que até nos surpreende do ponto de vista do seu caráter fascista. Recentemente, esse governador ibanês, ao se referir à psiquiátrica do hospital de base aqui no Distrito Federal, ele dizia que a minha mãe trabalhava aqui, alguma coisa assim, eu vim aqui quando era criança e tinha uns doidinhos melhores que eu me relacionava com eles. O que indica é que não entende, inclusive, os avanços que esse país teve e que expressa uma segregação, uma discriminação e estigmas que foram os alimentos para os holocaustos brasileiros que os manicômios representam. O governo é extremamente autoritário, é que está colocando o Brasil à venda, acho que a gente tem que fazer um grande movimento aqui no Distrito Federal, porque ele quer vender ou colocar uma área de preservação ambiental que tem 100 minas, quer construir condomínios de alto luxo, a especulação imobiliária, quer construir no que é um 16, uma área também de proteção, de proteção ambiental, construir outro condomínio de luxo, quer vender, privatizar a rodoviária, privatizar os estacionamentos, ou seja, está colocando o Brasil à venda, Brasil à venda e fazendo alianças com segmentos, com grandes empreiteiras, que é quem vai lucrar, é quem vai lucrar com os condomínios de luxo, quem vai lucrar com as grandes obras que estimulam o transporte individualizado. Chegou a construir viadutos, destruir inúmeras árvores e construir viadutos em um bairro aqui no Sudoeste, que é um bairro que tem outro, um perfil mais comunitário, enfim, ferindo, inclusive, as escalas que são tombadas aqui no Distrito Federal, a escala bucólica, a escala gregária, a escala, enfim, a escala monumental e a escala residencial. Então, portanto, nós estamos vencendo isso. O Brasil é sendo colocado à venda no governo extremamente autoritário. Como é que se deixa, como é que o governo não se expressa sobre o que está acontecendo com o complexo do Sina? Dulcina de Moraes, que é a história do teatro brasileiro, veio aqui e trouxe a Fundação Brasileira de Teatro. Nós temos um teatro, nós temos uma faculdade e nós temos o acervo de Dulcina de Moraes, a história do teatro brasileiro, e eles estão deixando isso ser vendido, leiloado. A gente conseguiu impedir o leilão, o movimento, o movimento, os representantes, enfim, da própria Fundação Brasileira do Teatro, do Conselho, enfim, conseguiram impedir o leilão, mas o governo não se posiciona sobre isso. É um governo, portanto, que está reproduzindo aqui o que foram os quatro anos de governo Bolsonaro para o Brasil, e que é preciso que a gente faça um grande movimento, inclusive de amor pela cidade, porque nós já temos o direito à cidade rompido. A cidade, eu lembro de uma fala da Duda, é que nós temos duas parlamentares trans aqui, porque, veja, também nós temos um processo dialético de também a reação da própria população para que o parlamento represente a diversidade, embora tenhamos essa diversidade muito ferida, porque o parlamento é um pacto de cartolas, de bengalas, enfim, e de casacas, mas a Duda ela falava um pouco sobre a cidade e dizia que às vezes o sol e a cidade e o sol é negado para a população trans, ou seja, que é como se a cidade só se abrisse à noite para a população trans, mas é negado à noite e à madrugada para as mulheres, para muitas pessoas, então, é para as manifestações de afeto, e essa cidade aqui, o Distrito Federal, é que nem todas as pessoas têm o mesmo direito a ela, é uma cidade que tem uma mobilidade urbana que é feita para o transporte, carregar os corpos para o trabalho e não para o lazer, e não para a cultura, enfim, você não tem transporte da mesma quantidade no final de semana ou à noite, enfim, então, portanto, o Ibanez é preciso fazer com que Brasília volte a respirar e que volte a ser essa cidade sem dono, a Brasília não tem dono, é feita pelas mãos dos brasileiros e brasileiras de todos os lugares do Brasil que vieram aqui transformar o barro vermelho na capital da esperança. Desculpa, eu vou te falar. Tem aqui o nosso João Pedro, autista lá de Salvador, representante do governo da Bahia no autismo, está te mandando um beijão, diz que te admira muito, gosta muito de você, ele é um dos melhores desenhistas da nossa internet progressista, não sei se você conhece, mas um dia que ele for em Brasília ele vai querer te visitar. Tem também aqui. Ah, vai ser bom dar um abraço, mas um abraço para você, por enquanto virtual. Quando vier aqui a gente dá um abraço com muita força e com muita energia. E tem o Vitor Sarmo, nosso embaixador de Brasília, a grande Érica, orgulho do Distrito Federal e do Brasil, o Axé. Muito obrigada, que é o meu super-chefe. O Vitor, que é nosso embaixador da Fora em Brasília, que eu já nomeei ele como embaixador da Fora. Exatamente, por isso que eu falei do nosso embaixador. Que ajudou a gente a organizar uma festa que tinha quase 10 mil pessoas na rua. Então, querido. Almeri Espíndola de Souza, ela pergunta, Érica, nós não podemos entregar a nossa caixa ao Centrão e ao Lira. Como sairemos dessa enrascada em que o governo se meteu? Em verdade, a caixa é um instrumento estratégico muito importante para o desenvolvimento do Brasil. E que foi, sofreu muitos ataques, não é? Sofreu ataques, nós tivemos uma realidade de assédio moral ou o presidente anterior, as notícias que nos chegam, ele impedia as pessoas de usarem gravata vermelha, as mulheres de pintarem as unhas com esmalte vermelho, não é? Então, um nível de assédio moral, assédio sexual que aconteceu, mas não só isso, eles tentaram privatizar a caixa aos pedaços. Ou seja, criando várias subsidiárias e com essas subsidiárias que não precisa, para a sua privatização das subsidiárias não se precisa do aval do parlamento, tentar fragmentar a caixa e entregá-la pelo mercado. Então, nesse momento, nós não podemos permitir que tenhamos a caixa como um balcão de negócios e que essa lógica, que é uma lógica de encarar a caixa como instrumento de favorecimento próprio, seja, se imponha sobre a caixa como uma empresa para o desenvolvimento nacional, que é fundamental. Eu penso que é muito importante que nós consigamos a permanência de Rita Serrano na presidência da caixa. Até vai estar lançando agora um grande programa de microcrédito, mas significa você ter a caixa de volta para o povo brasileiro, a gestão e a presidência da Rita Serrano. Então, nós estamos buscando fazer uma profunda sensibilização de que a caixa tem que continuar com o povo brasileiro. Ela não pode ser objeto de qualquer processo de negociação. Aliás, eu venho da caixa, trabalhei na caixa. Fiquei na caixa em 82 e fiquei muito tempo na caixa e a gente sai dela, mas ela não sai dentro da gente porque a gente percebe a importância que ela tem para o Brasil. além de ser essa grande deputada, a Érica é bancária e foi presidente do sindicato, presidenta dos sindicatos bancários do Distrito Federal. Érica, eu queria te agradecer aqui a tua participação. Volte sempre, as portas aqui estão sempre abertas. É sempre bom trazer Brasil para o centro da internet. Isso é bom, é muito bom conversar com vocês, muito respeito pelo fórum, muito, muito, muito respeito porque teve sempre do lado da democratização, da luta, da resistência e agora também da reconstrução do Brasil. E apenas encerrar dizendo o seguinte, sabe o que a gente, ontem, a gente tem, pôde falar em alto e bom som? Não, nos calarão, não nos calarão. E eu lembro quando houve a Marcha das Margaridas aqui, Rovai e Adriana, é que milhares de mulheres, elas vieram dizer elas ficam, elas ficam e elas ficam. Então, portanto, é uma vitória. Ainda tem os três processos que nós precisamos também derrotá-los, mas é uma vitória do povo brasileiro e uma vitória contra a violência política de gênero. Um agradecimento grande de estar aqui com vocês. Muito bom. E seguimos na luta. Beijos. Beijos, minha querida. Um beijo, tchau.